Muito boa tarde, pra você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta e olha só, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os produtores aqui no Cinturão Verde de São Paulo, né, na região ali de Mogi das Cruzes, porque tem chovido bastante, chove muito no estado de São Paulo desde o final de 2022 e os produtores estão sendo ali duramente afetados por esse excesso de água e vamos lembrar que a gente está falando de pequenos produtores, mas pra gente entender qual é o cenário dessa chuva constante, o problema disso, como é que esses produtores estão se virando, quem vai conversar com a gente aqui hoje é a Simone Silotti, que é produtora rural e também tem um projeto muito bacana lá na região que visa ajudar esses produtores e que existe desde aquela geada de 2021, quando os problemas climáticos começaram a afetar ali a região. Dito isso, vou convidar aqui a Simone pra conversar com a gente. Simone, seja muito bem-vinda. Obrigada, Virginia, uma ótima tarde a todos que estão nos prestigiando nesse momento. Simone, é uma pena que a gente esteja conversando hoje aqui de novo pra falar de problema climático afetando os produtores aí da sua região, já conversamos sobre geada, sobre chuva em uma outra oportunidade, mas pelo que você estava me contando aqui no bastidor, tem chovido bastante e o problema por aí tá sério de novo, né Simone? Simone? Sem dúvida, mais uma evidência de que as mudanças climáticas vieram pra ficar e estão mais uma vez sobrecarregando os pequenos produtores rurais. Simone, o que que tem acontecido por aí? Porque a gente tem falado bastante desse excesso de chuva, tem bastante tragédia, inclusive, acontecendo no litoral paulista, mas tem acometido também a produção aí do cinturão, é isso? Sim, na verdade nós estamos bastante próximos do litoral, inclusive, né? Muitos dos paulistanos já devem ter pego a Mogi Bertioga, que inclusive estava interditada até pouco tempo. Então, no mesmo instante em que as chuvas prejudicaram severamente o nosso querido litoral, também prejudicaram nós, pequenos produtores aqui na região de Mogi das Cruzes e do Alto Tietê. A gente tem algumas imagens que a Simone enviou pra gente, imagens recentes, eu vou pedir pro Christian colocar aqui enquanto a gente conversa. Simone, essas imagens são de sexta-feira, pelo que eu entendi, é produção do que, essas que tá submersa ali na água, quais são as informações que a gente tem referente a essas imagens? Esse bairro, ele se chama Jundiapeba, fica um pouco afastado do centro da cidade de Mogi das Cruzes, e logo na sequência nós temos um outro bairro que se chama Coatinga, de onde eu estou falando com você. Esse bairro, os produtores estão com a produção submersa, a maior parte são hortaliças, dá ainda pra ver um pouquinho, talvez algumas cebolinha, por exemplo, mas todo o resto, tudo foi perdido, e pior, vai demorar pra esse solo desencharcar e poder o produtor colocar novamente uma modinha, uma semente. Simone, era isso que eu ia te perguntar, esse solo, se essa imagem ela é recente, esse solo ainda tá muito encharcado, o produtor ainda não conseguiu nem contabilizar o tamanho do prejuízo? Não, não, não conseguiu contabilizar, alguns inclusive ainda estão até relativamente ilhados, ou seja, não consegue nem sequer sair da sua área de produção, porque não consegue sair, as estradas também estão com volume relativamente alto de água, essas imagens que você tá vendo é de sexta e sábado, infelizmente, mas essa chuva ela já vem há três semanas castigando a região. E como que esses produtores estão se virando nesse momento, né Simone? A gente sabe que são produtos que têm saída muito rápido, que têm essa necessidade de ajudar no abastecimento de forma muito rápido, gira muito rápido, né, essa produção. Como é que tem sido aí desde então? No primeiro momento, todos nós ficamos desolados, porque com sentimento de impotência, não tem muito o que se fazer num primeiro momento, até que venha um trator e que ajude a desassorear toda essa água, fazer com que essa água dê vazão o mais rápido possível. Estamos muito tristes, Virgínia, porque é no verão que o pequeno produtor rural consegue girar mais, como você disse, a mercadoria e busca fazer um caixa para subsidiar, inclusive, o período do inverno, onde as vendas caem significativamente. E infelizmente, nós não vamos conseguir fazer esse caixa. E paralelo a isso, passamos a ter ainda mais prejuízos, porque foi perdida toda a semente, todo o trabalho de canteiros, vai ser necessária a contratação de mais horas, trator para poder refazer todos os canteiros. Então, assim, é desolador, na verdade, Virgínia. É muito triste. E aqueles que ainda estão conseguindo produzir, ou porque estão numa região mais elevada, a mercadoria não fica tão bacana, do jeito que a gente gosta de entregar para o consumidor, né? Isso deixa a gente muito triste. Simone, era isso que eu ia te perguntar, né? Caso pare de chover nos próximos dias, não dá tempo, então, do produtor fazer um novo plantio para tentar recuperar um pouco desse caixa? Não, não vai dar tempo, Virgínia. Porque olha que interessante, e poucas pessoas têm conhecimento. Aliás, eu até agradeço a sua oportunidade de falar aqui sobre isso. Um pé de alface, ele leva 60 dias para ser produzido. Uma couve, um brócolis, uma couve-flor são 90 dias. Então, a sementinha que ele colocar, se ele conseguir colocar uma sementinha nos próximos 15 dias, digamos lá no começo de abril, vai passar abril, maio, junho. Ele só vai ter essa mercadoria lá em junho, julho. E Simone, e diante desse cenário, qual que tem sido a orientação para esse produtor? Tem alguma ação que ele possa tomar, alguma coisa que ele possa fazer? Como é que vocês estão orientando por aí? Na verdade, todos estão numa expectativa muito grande de auxílios por parte do Poder Municipal, do Poder Estadual e Federal, inclusive, né? Porque as linhas de crédito, inclusive para os pequenos produtores, estão, enfim, com algumas limitações aí, né? O que está dificultando ainda mais também. Simone, me fala uma coisa. Nós estamos falando dos mesmos produtores, ou pelo menos um ou outro, que também foram atingidos pelaquela geada que a gente já conversou há um tempo atrás? É os mesmos produtores, Virginia, infelizmente. Infelizmente. A gente consegue saber quantos produtores são, Simone? Quantas propriedades, uma média? Aqui na região de Mogi das Cruzes, nós temos mais de 7 mil pequenos produtores, mas o que se dedica a culturas temporárias, perenes, né? Em torno aí de 1.500 produtores, aproximadamente. Porque nós temos produtores também de flores, principalmente orquídeas, né? Mogi das Cruzes é uma das principais cidades, a principal, na verdade, né? Cidade produtora de orquídeas no Brasil. Nós temos produtores de frutas também, e temos produtores que produzem dentro de estufas. E aí esses produtores sofrem um pouco menos com as fortes chuvas, que é o meu caso, né? Eu produzo dentro de estufas. Então, a nossa produção, ela fica menos sujeita a essas chuvas fortes, mas também fica sujeita a uma variação, né? Da temperatura, que prejudica também o crescimento das plantinhas. Mas não chegamos a perder tudo, como acontece com aqueles que produzem diretamente no solo. Simone, e quando tudo isso começou, você deu início a um projeto, faça um bem incrível para ajudar esses produtores, principalmente esses que perdem tudo, que perderam tudo. E esse projeto, ele continua, né? Ele nasceu lá em 2021, mas ele continua. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, como é que está o projeto e como é que ele pode ajudar esses produtores? Como é que a gente faz para ajudar quem estiver assistindo e quiser fazer parte do seu projeto? Como é que faz? Virgínia, exatamente. Inclusive, vocês foram um dos primeiros canais a nos dar subsídio naquele momento tão difícil. Mais uma vez, aqui ficam nossos agradecimentos. Então, no auge da pandemia, nós desenvolvemos o Faço Bem Incrível, que é um projeto que buscou apoiar os pequenos produtores, evitando desperdício de alimentos no campo. Naquele momento, nós não tínhamos para quem enviar a nossa mercadoria, com o fechamento de restaurantes, escolas, fábricas, enfim. E aí, então, nós usamos como estratégia arrecadar todos esses alimentos, buscar patrocínios, né? E fazer com que esses alimentos chegassem às famílias vulneráveis. A gente entendeu naquele momento que seria um projeto específico para a pandemia, mas ele foi necessário, ele se mostrou importante e necessário que ele continuasse. E agora, no mês de março, nós fazemos três anos. E para que ele sobreviva, eu preciso de doações. Doações por parte das pessoas, em geral, que possam contribuir aí com R$ 25, como também doações de grandes empresas que têm projetos e apoiam projetos ESD, como o Faço Bem Incrível. Então, aqui fica o meu apelo, porque, de uma outra forma, num curto prazo, a gente não tem uma outra solução para esses pequenos produtores, a não ser o apoio por meio de doações. Simone, e para a gente entrar em contato, né? Quem estiver assistindo e quiser entrar em contato com você, com a sua equipe aí do projeto, como é que faz? É, basta digitar www.facaumbemincrível.com. Faço Bem Incrível, mas sem o cedilha, né? Então, www.facaumbemincrível.com. Lá tem os meus contatos, ou mesmo nas redes sociais, né? Simone Silotti vai conseguir me localizar facilmente. Muito bem, Simone, obrigada, viu? Mais uma vez, então, por você vir aqui trazer a realidade do produtor aí da região. Sabe que você tem portas abertas aqui no Notícias Agrícolas, no que a gente puder ajudar a propagar as informações para ajudar esse produtor. Conte sempre com a gente. Uma boa semana e a gente fica aqui na torcida para que tudo se resolva o mais rápido possível por aí. Obrigada, Virgínia. Obrigada o carinho também da sua equipe, que é sempre muito gentil. Agradeço imensamente e peço a compreensão da população em relação aos alimentos frescos e saudáveis. Não vão estar tão bonitos como a gente gostaria, mas procura ter um pouquinho de paciência, que em breve estaremos aí nas bancas com alfaces, verduras, legumes fresquinhos e essencial para a nossa saúde. Beijo grande, Virgínia. Portanto, então, estivemos aqui com a Simone Silotti. A Simone, ela é produtora de hortaliças e verduras ali na região de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Região que sentiu muito perto ali do litoral paulista, né? Que a gente viu tudo aquilo acontecendo aí nas últimas semanas por conta do excesso de chuva e chegou no campo também. Os pequenos produtores ali da região muito afetados por conta desse excesso de chuva, principalmente ali o setor de hortaliças, alface, brócolis. Tem produtor de flor também. Todo mundo ali perdeu bastante coisa, bastante mercadoria. E a grande preocupação é que esse produtor não vai ter um giro de caixa tão rápido. É agora, justamente agora no verão, que ele faz esse caixa para passar aí pelo período de inverno. Não dá tempo dele fazer o novo plantio para conseguir capitalizar pelo menos alguma coisa. E tem a questão, é claro, de que o produtor perdeu semente, não consegue entrar ainda nas áreas de produção, precisa drenar esse solo. Então, esse custo também de maquinário, ele vai ser mais elevado. E a Simone trouxe aqui para a gente, então, qual é a realidade. O mercado pode ter aí, então, uma baixa na oferta de produtos, principalmente os produtos produzidos ali, então, no corredor verde de São Paulo. A Simone deixou aqui também todos os contatos do projeto Faça um Bem Incrível, que nasceu durante a pandemia da Covid-19, para ajudar esses produtores, né? Esses mesmos produtores que foram afetados pela geada lá em 2021. Depois veio a pandemia de 2019, com a Covid, que fechou restaurante, escola, afetou diretamente no caixa desse produtor. Então, o projeto Faça um Bem Incrível, que já tomou consciência nacional, ele visa arrecadar fundos para ajudar esse produtor. Mais uma vez, por conta do excesso de chuva, então, a Simone veio aqui no Notícias Agrícolas para falar para a gente como é que a gente consegue ajudar e, principalmente, trazer qual é a realidade desse produtor, para a gente entender a dinâmica desse mercado nos próximos dias e também nos próximos meses, é claro, porque o período de recuperação aí, ele é um pouco longo para esse produtor. Vamos lembrar que nós estamos falando de pequenos produtores, então, a gente precisa continuar acompanhando bem de perto para ver como é que serão aí as próximas semanas. Bom, eu sou a Virginia Alves, agradeço muito a sua audiência e companhia, mas não sai daí, o ENA continua e já já a gente está de volta. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, arroba Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, notícias Agrícolas. Obrigado.